Aos irmãos que estão me ouvindo Preste muita atenção Para que os irmãos possam O hino de exortação Eu convido os meus amados Pra ficar em oração Para que seja exaltado Sem haver murmuração Os irmãos já meditaram Vinte e quatro de Mateus Quando alguém lhe perguntou A Jesus, filho de Deus Quando o mundo acabaria E a vinda do Senhor E Jesus lhe respondia Cuidado com o enganador Que terra é esta É a tão Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Que terra é esta É a tão Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Jesus Cristo é quem falou Que o inimigo é atrevido Porque se possível for Ele engana os escolhidos Muitos crentes se perderam Por causa da vaidade Porque muitos ele enganam Porque muitos elegeram A rainha da bondade O assunto é muito sério O evangelho do Senhor Muitos crentes se perderam Muitos tem no ministério Satanás já enganou Diz que vive em santidade Não corrige a vida impura Quando alguém fala a verdade Ele é contra as escrituras Que terra é esta É a tão Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Que terra é esta Que terra é esta É a tão Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também A irmã não pode usar Na cabeça onde a teima E também não pode entrar No teatro No teatro ou no cinema Satanás já arrumou O cinema do cristão Muitos crentes Muitos crentes já compraram Uma tal televisão O casal que tiver filhos E tiver televisão As crianças vão no frio Aprendendo a perdição Muitas imoralidades A televisão ensina A televisão ensina E o rei da iniquidade O pecado predomina Que terra é esta Que terra é esta É a tão Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Tem igreja bem vazia Cristo falou a verdade Muitos crentes Esfriariam Por causa da iniquidade A novela é culpada A televisão também A irmã chega atrasada Só na hora do além A doutrina é verdadeira Não pode jogar no bicho Jogo de qualquer maneira Deus contém na tudo isto Satanás já derrubando Muitos crentes da fé viva Porque muitos estão jogando Na loteria esportiva Que terra é esta É a tão Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Quando a roupa é apertada E a saia bem gordinha A irmã fica sentada Com as pernas bem juntinha Com os joelhos de fora Com os joelhos de fora É humilde até morrer Está sempre resolvido A doutrina obedecer A irmã diz que é moderna A roupa que usa agora Nem que entra Nem que entra no inferno E as pernas fica de fora Que terra é esta Que terra é esta É a tão Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Quer matar a mim também Eu acho muito indecente É a tal da bermudinha Quando vejo um homem crente Com a calça apertadinha Satanás fica espiando Para a calça do irmão Fica logo Fica espiando Fica espiando Fica espiando Fica espiando Este cara é bonitão Satanás é atrevido Faz do homem o que quer Já tem homem parecido Igualzinho uma mulher Tem mulher muito fingida Pode até mudar o nome Veste uma calça comprida Diz agora eu sou é homem Que terra esta É até o Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Que terra esta É até o Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também A irmã tomando ceia Com o coração fechado Sobrancelhas depiladas E os cabelos pintados Na cabeça uma rendinha Com casaco transparente E as unhas pintadinhas Fica feio para a crente Aos meus queridos irmãos Vamos nos consertar Vamos ficar preparados Pois Jesus não tardará Sempre orando e jejuando Para sermos consagrados Pois o dia está chegando Vamos ser arrematados Que terra esta É até o Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Quer matar a mim também Com o diabo não se brinca 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 Descuidado meu irmão Diz que Cristo não quer roupa Cristo quer é o coração Vamos se vestir decente Falo com fé e caramba Pois o corpo de um crente É templo do Espírito Santo Que te resta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também Que terra é esta É a tal Jerusalém Terra que mata os profetas Quer matar a mim também É a tal Jerusalém Quero falar aos meus queridos irmãos Sobre um aparelho que chama televisão É uma invenção que atrai muitos crentes Pois todos que compraram já perderam a visão Muitos dizem vou comprar televisão Só para ver o repórter e filhos de educação Mas na verdade é que assim eles não fazem Tome cuidado Tome cuidado Querido irmão Querido irmão Não coloque em sua casa A TV tira visão Muitos irmão Muitos irmãos da igreja querem ser santinho Mas vão olhar a TV Lá na casa do vizinho Já esqueceram Já esqueceram que Jesus voltará Muitos irmãos da igreja Muitos irmãos da igreja querem ser santinho Muitos irmãos da igreja Para a obra Tome cuidado Querido irmão Querido irmão Não coloque em sua casa A mulher da confusão A mulher corta o cabelo O homem não corta não Mas no toque da trompeta Jesus não te leva não Sim ou não Sim ou não Sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Sim ou não Sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não A mulher com saia curta Dentro da congregação Sem pensar em santidade Nem tampouco em salvação Desprezando a doutrina Mas Jesus não leva não Sim ou não Sim ou não Sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Sim ou não Sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Os obreiros da igreja Vivem sempre em discussão Uns dizendo eu sou de Paulo Outros dizem eu sou de João Meu irmão Meu irmão te santifica E não faça confusão Sim ou não Sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Sim ou não Sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Sim ou não Sim ou não Sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Sim ou não Sim ou não Sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Sim ou não Sim ou não Sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Sim ou não Sim ou não Sim ou não Desta maneira Jesus não te leva não Sim ou 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 não Desta maneira Jesus não te leva não Sim ou 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 não Não entra ladrão, não entra quem fuma e nem beberrão Não entra engano, nem murmuração, não entra o crente com a televisão Só entra lavado no sangue de Jesus, só entra lavado no sangue de Jesus Não entra o pecado, não entra o pecado, só entra lavado no sangue de Jesus Não entra ninguém que vai ao cinema, só entra o crente que o mundo condena Não entra idólatras e nem feiticeiros, só entra os lavados no sangue do cordeiro Só entra lavado no sangue de Jesus, só entra lavado no sangue de Jesus Não entra o pecado, não entra o pecado, só entra lavado no sangue de Jesus Não entra irmão que tiram sobrancelhas, nem o irmão que fala da vida alheia Não entra o pecado, não entra o pecado, só entra lavado no sangue de Jesus A vida do crente está no coração, é santificado com a oração Deixando ao mundo com o velho adão, abraçando a Cristo a nossa salvação Só entra o pecado, só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra o pecado, não entra o pecado, só entra lavado no sangue de Jesus Tem crente que promete a Deus Ainda afirma com certeza, se tudo me correr bem No fim desta semana irei à igreja Segunda, terça, quarta, passam O resto da semana também Ele pergunta para a esposa como é que passou Ela responde tudo bem Se Jesus chegasse agora Com o seu olhar de amor Eu sei que caeria E não resistia O olhar do Senhor E Jesus está olhando Sob a terra e sobre o mar Prometeu que nos perigos Estarei contigo Onde quer que andar Ele sai lá na janela Uma nuvem ele vê Diz que o céu está carregado Eu não vou na igreja Porque vai chover E assim ele vai vindo Levado pelos ventavais Não sabendo que no céu, no livro O seu nome já não consta mais Se Jesus chegasse Se Jesus chegasse agora Com o seu olhar de amor Eu sei que caeria E não resistia O olhar do Senhor E Jesus está olhando E Jesus está olhando Sob a terra e sobre o mar Prometeu que nos perigos Estarei contigo Onde quer que andar Quero falar com os jovens Cristo quer o seu coração Não deixe seus cabelos lontos Pois Jesus não ouve Suas orações Existem duas modas aí Que a Jesus não satisfaz Uma é a causa Uma é a causa perdadinha E a lutatura incrível É larga demais Se Jesus chegasse agora Com o seu olhar de amor Eu sei que caeria E não resistia O olhar do Senhor E Jesus está olhando Sob a terra e sobre o mar Prometeu que nos perigos Estarei contigo Onde quer que andar